Ficou a plana acelerando aqui, velho! Subiu o jactiônho agora! Tudo programado pra cortar na taca! Tô doido demais! Que que é isso, gente? Isso é loucura! Tava cortar uma noite inteira acelerando! Os vidros tudo abertos! Cabeça pro lado e fora! Mais louco que eu bato, mano! Vaca atravessando a pista e eu desviando e eu corga com ela! Elas já sabem que eu não paro, é essa que tá correndo! A sofreram a puta de barilho!